E aí galera, eu tenho um super convite pra você especial. Nós vamos ter um grande teatro aqui da U-Church. O casamento! Retire o seu convite gratuito na loja Fifty Skate Shop. E no dia 7 de dezembro, a peça vai acontecer aqui na nossa igreja, na U-Church, às 20h. E no dia 14, será lá na Estação das Artes, às 20h. Participe!